ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência contra taxistas aumenta na capital e chega a oito número de assassinatos este ano. Em Parintins, polícia prende integrante de quadrilha interestadual que rouba gado e lanchas. Jovem marca encontro pela internet e acaba morto na zona leste da capital. Homem é preso suspeito de matar o patrão porque o salário estava atrasado. A vítima era engenheiro agrônomo do INCRA. Delegado de Manicoré, município do interior, sofre atentado em frente ao hotel onde está hospedado. E no esporte, a história de superação e dedicação da família Barbosa, que herdou do pai o amor pelo judô. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Oito taxistas foram assassinados este ano aqui na capital, bem mais do que no ano passado. E os números da violência contra a categoria só crescem. Foi conversando comigo naturalmente. Quando o da frente perguntou por detrás, para onde tu vai na casa daquela mulher? Ele disse, vou. Quando ele disse, vou, já foi com arma na minha cabeça. E aí eu disse para ele, meus filhos, se vocês me matarem, vocês estão matando o próprio pai de vocês. Cinco taxistas, em média, são assaltados por dia em Manaus. Tem que prestar atenção mesmo no que vai fazer, né? Quem está pegando. Fora isso, a noite eu já não trabalho, porque aí não tem como, né? Segurança não existe. A noite é complicado. São quatro mil taxistas que saem todos os dias para trabalhar na capital, mas sempre na incerteza se vão voltar vivos para casa. Por causa da onda de assaltos, alguns profissionais mudaram o horário de trabalho. Muitos perdem dinheiro, mas garantem a vida. Eu trabalho só até meio dia. É mesmo? É. Meio dia, uma hora, eu paro. Eu pego seis da manhã. É só um período. Até meio dia, uma hora. Aí, à tarde, à noite, também não trabalho. É muito perigoso. Os taxistas têm sido os alvos preferidos dos criminosos. Quase todos os dias, eles são feitos reféns, colocados nos porta-malas dos veículos, enquanto os bandidos praticam assaltos pela cidade. Depois, os profissionais são abandonados em algum ponto da capital. Mas nem sempre é assim. Além de roubar, os criminosos ainda matam. Nos sete primeiros meses deste ano, oito taxistas foram assassinados aqui na capital, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Infelizmente, a profissão de taxista é uma profissão difícil, arriscada, justamente por conta dessa vulnerabilidade. Ou seja, a possibilidade de pegar um criminoso se fazendo passar por cliente é grande. E isso coloca o nosso profissional taxista em constante risco. Segundo a SSP, dos oito assassinatos, dois foram em decorrência de latrocínio, o roubo seguido de morte. O restante ainda está em investigação. Nos últimos três meses, foram quatro taxistas mortos em Manaus. Na semana passada, Arleilson Antônio foi assassinado em Petrópolis, na Zona Sul. No dia 10 de julho, outro taxista, José Lamedo Neto, foi encontrado morto sem minu e com uma perfuração de bala no olho. Foi no Planalto, na zona centro-oeste da capital. A gente muitas das vezes pega um passageiro pensando em chegar no final da corrida, receber os valores conforme determina o taxímetro. E estamos surpreendidos por uma arma na nossa cintura, no nosso pescoço. Há dois anos, a sugestão da prefeitura para diminuir a violência era a instalação de cabines dentro dos táxis. Mas o alto custo tornou isso inviável. Quase não é possível encontrar táxis com cabines na capital. Nem todos os taxistas podem tirar cabine, podem financiar, porque a placa de táxi, alguns são auxiliares e outros são permissionários. E para quem é auxiliar, é mais complicado financiar cabine de táxi para botar como uma forma de segurança para nós aqui. Mas para a polícia, os cuidados e a atenção na hora de pegar o passageiro ainda são fundamentais. A orientação que eu dou é nunca reagir a nenhum procedimento desse, a um assalto. Entregar o dinheiro que realmente esses criminosos solicitarem e aí comunicar à delegacia da área ou à delegacia de roubos e furtos para que possamos dar um atendimento mais rápido possível e prender esses indivíduos. Em Parintins, a polícia prendeu o integrante de uma quadrilha interestadual especializada em roubar gado e lanchas. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Marcelo, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar desarticulou uma quadrilha interestadual que vinha agindo aqui na região do Baixo Amazonas. A quadrilha tem conexões em Belém do Pará e também em Manaus. Segundo as informações da polícia, um homem foi preso, Adriano Feijó, de 33 anos. Com ele, a polícia prendeu uma embarcação de 90 HP e uma lancha de 125 HP, além de um casco de madeira, que você confere aí nas imagens do repórter cinematográfico Henrique Apocino. O criador de gado do município de Nhamundá, Clodoaldo, foi uma das vítimas da quadrilha. Nós temos uma fazenda lá próxima, uma fazenda de Santa Isabel, e é a 20 minutos mais ou menos do município de Nhamundá, no município de Faro, e no dia 14 de junho essa lancha não amaneceu mais no porto. As investigações, Marcela, continuam. Segundo nos informou agora há pouco o policial civil José Maria Castro, que participa das investigações, foi um dos que trabalhou na prisão do Adriano Feijó e também na apreensão dessas lanchas, dessas embarcações. É, ficou constatado até porque a gente já conhece o pessoal que está agindo nessa região aqui. Eles não agem somente aqui na cidade de Paritins, ficou claro com essa apreensão agora desses motores, que eles também agem nas cidades vizinhas. E a polícia está agindo, né? A polícia está trabalhando dentro das dificuldades, mas a gente está dando uma resposta pouco a pouco para a população que nos procura. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu. E a eleição suplementar já é considerada uma das mais caras da história do Estado. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está no TRE. Boa noite, Mariana. Então, 20 milhões de reais gastos até agora, é isso mesmo? Olá, Marcela. Muito boa noite. Para ser mais exata, 33 milhões de reais são os investimentos previstos para essas eleições suplementares. A eleição que vai escolher o novo governador do Estado do Amazonas. E olha quem está com a gente aqui hoje de novo, é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Messias Andrade. Muito boa noite, diretor. Os investimentos feitos. Se caso não haja eleição, esse dinheiro não volta para os cofres públicos, não é mesmo? Exatamente. Boa noite. São 13 milhões investidos pelo TRE até agora e cerca de mais 9 milhões investidos pelo TSE. Então, são despesas liquidadas que não têm um retorno caso a eleição seja cancelada. E, havendo segundo turno, deve haver mais um investimento de cerca de 10 milhões de reais para a execução desse pleito, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, é uma referência para o pleito de 2018. Esse dinheiro foi aplicado principalmente em quê? Olha, são diversos tipos de despesas. Despesas com técnicos de urna, o contrato com o Infante de 4 milhões, despesa com deslocamento das urnas, aí a gente está falando de despesas em torno de 2 milhões de reais, contando o transporte especial, o helicóptero, o recurso a mais que o TSE nos mandou de última hora, despesa com diária de servidores, despesa com deslocamento de magistrados. Então, é uma operação de guerra que nós fazemos para cumprir a nossa missão institucional. E, nesse momento, o nosso pleito já está totalmente dentro daquilo que nós planejamos. As forças militares se deslocando, nesse momento, a Polícia Federal já está em 15 municípios e, praticamente, nós estamos aguardando o pleito no dia 6 de agosto. Tá certo. Tudo pronto, então, não é, diretor? É, tudo pronto. As urnas começam a ser montadas efetivamente em seus locais de votação na sexta-feira, sábado são testadas e esperamos a visita do Gilmar Mendes no dia 6 de agosto para acompanhar de perto esse pleito. Tá certo. Muito obrigada, diretor. Tá aí, então, Marcelo, a 6 de agosto. Se não tivermos surpresas em Brasília, as eleições acontecem aqui em Manaus. Mais de 2 milhões de eleitores devem ir às urnas em todo o estado do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, lá do TRE, no Aleixo, zona centro-sul aqui de Manaus. Daqui a pouco, polícia investiga a morte de estudante de 19 anos na zona leste da capital e ainda homem é preso suspeito de matar o patrão porque o salário estava atrasado. Já, já. Então, vamos lá.